E aí galera, vocês tão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, traré com vocês mais um vídeo de E.C., essa série que vocês gostam muito. Já tem vários vídeos sobre essa série e você não viu, clica aí no card. E hoje, E.C., o Ben 23 tivesse as formas supremas. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! O Ben 23 é provavelmente uma das versões alternativas mais divertidas do Ben, se não a mais divertida. Comenta aí galera, se vocês gostam mais do Ben 23 ou de outro bem alternativo, tipo o bem malvado, o bem irado, o bem negativo, o bem zargo, enfim, comenta aí. Voltando, como confirmado por Derek, o relógio do herói e o Omnitrix se sincronizaram em o mundo irado, 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 do Ben Part 2. Dando ao Ben 23 alguns aliens exclusivos que só o Ben 10 tinha, como por exemplo o Vampiro, que na sua versão é o Bat Dude. E provavelmente, até mesmo os aliens que o Derek, ele disse que o Ben 23 não tinha, como o Arraja Jato, que foi nomeado pelo Ben 23 de Fish Kit, que significa Peixe Pipa. Que, né galera, o nome ruim, mas não tem nome do Ben 23 que seja bom, né? Aí também o Bigotóide e o Alien X. Mas, com todo esse potencial, tem a pergunta, como seria se o Ben 23 seguisse um pouco mais a evolução do Omnitrix? Por exemplo, mais recentemente em Omnihiro, vimos o relógio do herói recalibrando para algo mais parecido com o relógio de Alien Force. Mas, no dia de hoje, vamos teorizar sobre como seria o Super Omnitrix na Dimensão 23. Primeiro, devemos analisar o problema da origem do Super Omnitrix. Afinal, segundo o Derek, se o Albido existe na Dimensão 23, ele provavelmente não é um vilão. Mas, claro, que só porque ele não é um vilão, não significa que ele não iria querer fazer o Supremo, por outros motivos. Então, imagina a seguinte situação. Um Albido ajudando o Asimuth trabalhando no aprimoramento dos sistemas da Matriz Omni. Da mesma forma que o Asimuth Prime estava trabalhando em um Omnitrix definitivo, desde que o Ben conseguiu o Omnitrix Protótipo, lá quando ele tinha 10 anos no clássico, o que impede do Asimuth 23 também estar fazendo o mesmo. E, nesse universo, é possível que dê resultados ainda melhores, enquanto o Asimuth Prime teve resultados falhos nesse processo, como o fato de que ele nunca conseguiu estabilizar o núcleo do Super Omnitrix, ou terminar de programar algumas funções avançadas, como reparamento genético ou defesas contra hackeamentos. A gente viu isso lá no episódio do Espetor 13, que o Super Omnitrix foi hackeado pelo Espetor 13, ele conseguiu até acessar o controle médio. O Espetor 13 é bravo, mas é porque também o Asimuth não tinha que colocar todas as defesas nesse Super Omnitrix. Daí, o Asimuth 23, com a ajuda do Albido 23, conseguiria terminar todos esses sistemas e criar um Super Omnitrix totalmente funcional. E, claro, obviamente, o Asimuth, em algum momento, iria descobrir que, enquanto o Albido ajudava a construir o Super Omnitrix, ele colocou uma função extra, a simulação do pior cenário, que é a nossa querida função evolutiva. Do ponto de vista deste Albido aqui, que não é um vilão, lembre-se, galera, ele não é um vilão aqui na Dimensão 23, né? Pra ele, simular adaptações no pior cenário possível pra espécie iria permitir que eles criassem a cura pra muitas doenças e deformidades. Afinal, esses estais supremos, eles sofreram o pior dos cenários e estão adaptados pra todo tipo de hostilidade imaginável pra determinada espécie. Isso foi referenciado lá no vídeo de E Se o Asimuth Gostasse das Formas Supremas? Clique no card aí pra ver. O Asimuth, ele obviamente, com seu intelecto, ele ia pensar muito mais à frente que o Albido. Embora essas simulações possam se resolver muitos problemas, a criação de transformações voltadas ao combate, como essas que iriam causar muito mais problemas do que resolveria, transformando o Super Omnitrix em uma arma, que é algo que a gente sabe que o Asimuth não gostaria. Lembrando que foi visto que o Asimuth Prime, ele é raro, ele vê atos de bondade. Ele se surpreendeu com o Kevin, querendo ajudar o Ben, e também se surpreendeu ainda mais com o alto sacrifício genuíno, que foi o que aconteceu lá no episódio do Sacrifício Supremo. Ou seja, podemos aplicar isso ao Asimuth 23 também, já que eles têm a personalidade bem semelhante. É praticamente a mesma personalidade. É difícil ele enxergar a situação dos Suprenos como algo bom, sem pensar nas desgraceiras e nas calamidades antes. Nesse caso, a intriga do Asimuth e do Albido ia ser muito menos algo de um ser vilão ou de um outro ser pacifista. Na verdade, aqui seriam todos os dois pacifistas, mas ambos com suas opiniões diferentes, né? Eles querem trazer a paz de maneiras diferentes. Como o Asimuth 23 ficaria muito na cola do Ben 23 para ajudar ele a se tornar um herói e diferenciar a gente do mal para a usagem do Ben, provavelmente o Ben 23 iria acabar sabendo da criação dessa versão aprimorada do relógio do herói. Inicialmente, o Asimuth iria negar, mas o Albido teria isso uma oportunidade, né? De provar na prática para o Asimuth que os Suprenos são algo bom. Então, ele iria dar sim o Super Omnitrix para o Ben 23 e pegar o Omnitrix protótipo para ele. Obviamente, como é do Ben 23 que a gente está falando, ele provavelmente não ia chamar o novo dispositivo de Super Omnitrix, né? Que a gente sabe que ele chamou o Omnitrix de o quê? Relógio do herói. Então, como o Directive Watchar confirmou, o Ben 23 chamaria seus Suprenos de as formas monstruizadas. Então, o Super Omnitrix provavelmente seria algo como o relógio do herói, monstruizado, relógio monstruoso, radicalizador de heróis ou qualquer variante desse tipo. E como diferente do Ben Prime, que largou o Omnitrix por 5 anos, o Ben 23 ficou com ele e desbloqueou pelo menos uns 50 aliens. Então, é provável que por aí, nos seus 16 anos, ele saiba como usar o modo de recalibração para alterar a aparência do relógio. Então, em vez do Super Omnitrix ficar com aquela aparência padrão, só que azul, ele provavelmente teria um design muito mais chamativo, que é algo mais benéfico para ele. Afinal de contas, o Ben 23 é famoso e rico por causa das merchandising, dos patrocínios que ele faz, que ele tem, né? Então, é bem possível que ele tenha um design mais chamativo a esse Super Omnitrix para vender brinquedo. E essa história, realmente, ela tivesse acontecido no desenho, e a Bandai realmente fosse fazer brinquedo disso, e isso realmente poderia ser usado como uma explicação dentro do próprio universo, né? Porque o Omnitrix do Ben 23 parece ser feito para vender brinquedo, tá ligado? E tem uma explicação ali, é bem da hora, né? É bem construído esse negócio aí. Bem, e agora como o Ben 23 iria aplicar as monsterais e formas no seu universo? É só olhar para o feedback dele, né? Que, assim, ele queria propositalmente parar de usar para depois de um tempo ele reaparecer de maneira triunfal. Que, cara, parando para pensar, é o bem semelhante que aconteceu com o Ben Prime, né? Só que de maneira diferente, né? Que o feedback, o Ben parou de usar ele por um tempo, né? Pelos motivos que nós já sabemos, né? E aí ele teve o retorno triunfal, mas é bem, é um negócio bem semelhante, né? Não é um coincidência. Então, a aparição das monsterais e formas do Ben 23 provavelmente seria um espetáculo, né? Ele poderia soltar trailers dessas formas na internet, antes de usar elas e tudo mais, né? Agora, sobre a saga de supremacia, a saga do Agregor e do Kevin Supreme provavelmente não aconteceria na Dimensão 23. Por quê? Por causa que o Kevin, ele não parece ter nenhum poder nessa dimensão, então provavelmente ele não herdou o gênio osmosiano. E se o Kevin não tem poderes, então o Agregor não ia fazer sentido dele desistir, mas o Agregor é um clone do Kevin, tá ligado? E segundo que também o Ben 23, ele já tem os áreas de Andromeda. A gente vê o Armato lá, né? O Tal Blox, né? Do Ben 23. E também tem os outros, né? Mas um arco equivalente a isso poderia acontecer com os áreas exclusivos do Ben 23 falados pelo Derek, mas que, assim, que nunca de fato saíram do papel. Que são o Mr. Storag, o Hammerific, o Man-Man, o Little Big Man, o Boss Arrow e o Mr. Misley. Semelhante aos áreas de Andromeda, eles podem ser espécies de algum lugar remoto do universo, que vieram parar na Terra por algum motivo, ou podem ser áreas de outras dimensões também, ou seres artificiais criados em laboratório, né? Esses três plots poderiam acontecer. As possibilidades são infinitas, né, galera? O plot do Supremo escapando provavelmente não iria acontecer também, já que o Supremo Trick seria completo e sem falhas nenhuma, não teria os bugs lá que nem o Supremo Trick do Ben Prime, mas algo que seria muito legal ver seria um Ben 23 mil. Cara, com certeza você iria querer ver isso, né? Ele iria voltar no passado por algum motivo, ele teria alguma habilidade única com o seu Omnitrix, que nenhum outro Ben 10 mil demonstrou ter, né? E uma coisa a se observar é que, por causa dos diferentes pontos de vista sobre o Super Omnitrix, o Azimuth e o Albedo provavelmente iriam se separar para focarem sozinhos cada um no seu projeto. No caso, o Azimuth, ele possivelmente iria tentar criar o Omnitrix definitivo em Omniverse, mas ele não iria dar para o Ben 23, por causa que ele não iria ser tão digno quanto o Ben Prime foi, lá no Supremacia, no final da Supremacia. É tá, que o Ben 23, ele aprendeu lições que o Ben Prime aprendeu, mas mesmo assim demoraria um bom tempo para ele aplicá-las e assim ser digno, por causa assim, ele acreditou que o Ben 23, ele não passou coisas assim tão semelhantes que nem o Ben Prime, por causa daquele negócio lá, ah, o Ben 13, ele vai lá, se acha rico, não sei o quê, ele é todo assim. E o Ben Prime não, ele passou por coisas diferentes, por situações diferentes, aí eu acredito que a questão de dignidade também seja algo relativo, né, seja algo diferente nessas dimensões. E o Albido iria embora para outro planeta, onde usaria o relógio do herói, o seu Omnitrix protótipo, para trabalhar em outra invenção. Mas é isso, galera, e você, o que você acha que seria? Como você imagina o Ben 13 utilizando essas monsterais e formas, né? Eu achei bem da hora, velho, esse conceito, o Albido, o Azimuth ali, eles se fazerem em conjunto e tudo mais, aí o Albido coloca a função evolutiva no Suprem Omnitrix, e mesmo o Azimuth sabendo, ele iria deixar, mesmo não concordando, não aceitando. É bem da hora, galera. E comentar aí quais próximos e se eu posso fazer aqui para o canal, que está uma série muito massa aí. Salve, galera! Estou aqui aparecendo de novo para dizer que esse Ben 23 me dá até sono de tanto que copia o Ben Prime. Ele até desistiu de chamar o seu alien condutoide de homem tomada, porque preferiu copiar o feedback do nosso Ben. Eu não sei vocês, mas o Ben e negativo é bem melhor sem negação e com razão. Até porque a voz do seu podrão é feita pelo meu pet, o Daniel. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal, se você seja membro, ativa o sininho, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho